Estou aqui novamente a meter o adubo no Bapu Pai, no repolho. Temos que meter desse jeito, o jeito que eu estou no fã, nos ensinou. Descer o adubo, tirar um pouquinho. E aqui tem uma cabeça, aqui tem uma, então você planta no meio. Depois fechamos, mais ou menos assim. Vamos lá, vamos lá! Amém. 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 Terminamos este cantero. Amém. 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 Amém.